Boa noite galera, estamos aqui em Palma de Mallorca, estou mostrando para vocês um berço dos navios que nós estamos filmando lá, é o Ida, ele está indo embora. Temos outro aqui que é o Costa Magica, navio italiano, Islandscape, os passageiros chegando, minha chefe ali, toda de branco, ucraniana, chama Ala, bonita pra caramba, navinha. O navio que eu estou trabalhando chama Islandscape, os cabins steward, que são os camareiros, todos esperando as malas. E aqui é o Costa. Galera, Marquinhos aqui em Palma de Mallorca na Espanha, estamos esperando as bagagens, hoje é embarcation, dia de embarcation, 1500 passageiros saem do navio e entram de novo. Ou seja, hoje eu já trabalhei 17 horas, cansado pra caramba, estou esperando as bagagens chegarem. Vamos curtir mais um pouco esse lugar que é o porto onde os navios ficam, pessoal, os passageiros descem, os circulantes descem. E por que até essa hora, tarde? Normalmente não é assim, porque hoje é um embarcation em dia especial. Esse navio que a gente está mostrando ali é o Costa Atlântica. Vamos ver se a gente consegue pegar o nome dele, ele está bem longe. Bom. É uma companhia italiana, aproximadamente 2 mil passageiros. Diferente do nosso navio, que é o Islandscape, vamos mostrar o Islandscape. Esse é o Islandscape. A bridge, onde o Capitão fica, com o Deputy Captain, First Office. Os passageiros chegando. Passageiros lá em cima. Passageiros lá em cima. Ok